DG é um batidão, um swing mais diferente do que nunca Pra quem você me chama de safado, pra quem você me chama de vagabundo Se eu sou o melhor homem do mundo Você fala mal de mim pra todo mundo, e não vê que ao meu lado você tem tudo Vou te dar o maior desprezo do mundo A partir de hoje só vou gostar de quem gosta de mim Você não me deu valor, agora chegou ao fim Amor, tchau, 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 tchau Você não me deu valor, adeus, tchau, 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 tchau Agora estou em outra, adeus, tchau, 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 tchau Você não me deu valor, adeus, tchau, 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 tchau Agora estou em outra, adeus, tchau, tchau Pra que você me chama de safado? Pra que você me chama de vagabundo? Se eu sou o melhor homem do mundo Você fala mal de mim pra todo mundo E não vê que ao meu lado você tem tudo Vou te dar o maior desprezo do mundo A partir de hoje só vou gostar De quem gosta de mim Você não me deu valor Agora chegou ao fim Amor, tchau, 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 tchau E você não me deu valor Perdeu, tchau, 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 tchau E é pra balançar Olha, eu não venho com esse papo de dizer que não dá mais Amor Vem se parar de conversinha, chora por qualquer briguinha Esse papo é de nós, acabou Eu quero você do meu lado Sem você vivo, largado, não entendo que tudo acabou Sei que com você eu fui errado Mas agora eu te prometo Agora eu te prometo Eu te prometo Me prometa Me prometa Nunca mais me deixar Amor Eu te prometo, te prometo, te prometo, ser fiel, amor E me prometa, me prometa, me prometa, nunca mais me deixar, amor Olhando bem, né, com esse papo de dizer que não dá mais, amor Fez parar de conversinha, chora por qualquer briguinha, esse papo entre nós acabou Eu quero você do meu lado, sem você vivo lagado, não entendo que tudo acabou Olhando bem, né, com esse papo de dizer que não dá mais, amor Fez parar de conversinha, chora por qualquer briguinha, esse papo entre nós acabou Eu quero você do meu lado, sem você vivo lagado, não entendo que tudo acabou Eu sei que com você eu fui errado, mas agora eu te prometo, ser fiel, amor Agora eu te prometo, eu te prometo, ser fiel, amor E me prometa, me prometa, me prometa, nunca mais me deixar, amor Te prometo, te prometo, eu te prometo, ser fiel, amor E me prometo, me prometo, nunca mais me deixar, amor Oh, 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 oh Bora pra cima, hein A luzão pra galera dos paredões e o som de todo prazer Aquele abraço, já é a batidão Olha que bate aê, bate aê, bate na palma da mão Bate, 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 bate Essa é a pegada diferente Vem cá dançar comigo, no som que é sensação As gatinhas tão chegando e vem até o chão Vem cá dançar comigo, no som que é sensação As gatinhas tão chegando e vai até o chão Diz, desce que desce que desce que desce Fazendo zoeira, sobe que sobe que sobe que sobe Mexendo com as cadeiras Desce que desce que desce que desce Fazendo zoeira, sobe que sobe que sobe que sobe Mexendo com as cadeiras Vem cá dançar comigo, no som que é sensação As gatinhas tão chegando e vem até o chão Vem cá dançar comigo, no som que é sensação As gatinhas tão chegando e vem até o chão Desce, que desce, que desce, que desce Fazendo zoeira, sobe, que sobe, que sobe, que sobe Mexendo com as cadeiras Desce, que desce, que desce, que desce Fazendo zoeira, sobe, que sobe, que sobe, que sobe Mexendo com as cadeiras Bate, 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 bate na palma da mão Vai na palminha, vai na palminha, vai na palminha E bate, bate, bate E bate, e bate E bate, e bate Joga pra cima Alôzão pra turma dos paledões De todo o Brasil Toca aí Vai Isso é Jean Batitão Se a Jean Batitão Ia pra balançar Alô, Valdi na gravações Grava aí Eu cheguei no baile com ela Ela ficou embaçando cada golinho Que eu dava as minas Tudo me olhando Nega, para de besteira E se prepara Você tá no meu colo Agora vem e manda ver E você tá no meu colo Você tá no meu colo Você tá no meu colo Se prepara e manda ver E você tá no meu colo Você tá no meu colo Você tá no meu colo E se prepara e manda ver Olha aqui Você tá no meu colo Você tá no meu colo Você tá no meu colo Se prepara e manda ver E você tá no meu colo Você tá no meu colo Você tá no meu colo E se prepara e manda ver E a Jean Batitão Joga pra cima Eu cheguei no baile com ela Ela ficou embaçando cada golinho Golinho que eu dava as mina, tudo me olhando, nega para de besteira Se prepara,rounded você tá no meu colo, agora vem e manda ver Eu cheguei no baile com ela, ela ficou embaçando o carro Golinho que eu dava as mina, tudo me olhando, nega para de besteira Se prepara aí, você tá no meu colo, agora vem e manda ver Você tá no meu colo, você tá no meu colo, agora vem e manda ver Cê tá no meu colo, cê tá no meu colo, cê tá no meu colo e se prepare e manda ver Olha que cê tá no meu colo, cê tá no meu colo, cê tá no meu colo e se prepare e manda ver Cê tá no meu colo, cê tá no meu colo, cê tá no meu colo e se prepare e manda ver Vem danada E é pra balançar E me congeia a batidão E vai na pesadinha do gênero batidão Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, mas tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escute agora o que eu vou lhe dizer Olha, eu sou filho do maço, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é parceiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero você, eu só quero você Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é parceiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero você, eu só quero você Tô pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, mas dá pra beleza e eu nem sei porquê Você é parceiro, então escute agora o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é parceiro, ele é parceiro, eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, eu só quero é você Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é parceiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Olha meus parceiros, Vitor CDs, Gaspazinho CDs, Pintinho CDs Regalado, toda a equipe, todos os restaurantes e picos E aí, olha a outra turma de todos os palestões do meu Brasil